Olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem graças a Deus. Estou chegando com mais um vídeo para o nosso canal e hoje nós temos uma deliciosa receita de mingau de milho verde. Isso mesmo, você gosta? Ah, eu espero que vocês gostem da receita, não deixem de fazer em casa. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos vocês que vêm manifestando o seu carinho através do seu like, através do seu abraço e está sempre acompanhando os nossos trabalhos. Meu, muito obrigada e que Deus abençoe vocês. Vamos de receita? Já separamos aqui todos os nossos ingredientes para esta receita. Temos o milho verde, temos o leite, uma pitadinha de sal, açúcar e temos também canela, canela em pó. Pessoal, depois de descascar o milho, tirar aqueles pelinhos, aquele cabelinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar cortando ele. Eu já adiantei aqui, deixei já quatro espigas cortadas, né? Deixei essa aqui só para vocês verem o processo. Nós vamos estar cortando aqui para tirar. Olha só, dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo. Muita calma, a gente vai conseguir, pessoal. Pronto. Depois disso, nós vamos pegar e levar ao liquidificador. Vamos colocar aqui no liquidificador. Eu não vou fazer muito, pessoal, porque aqui em casa só eu e meu esposo, né? Então, não tem necessidade de fazer muito para estagar. Vamos adicionar o leite e vamos bater. E aí E aí E agora, pessoal, nós vamos coar. Vamos usar aqui a peneirinha. Vamos passar devagar. Vamos lá. Vamos passar bem passadinho. E esta massa que está ficando aqui em cima, na peneira, nós podemos utilizar para fazer um delicioso bolo de bagaço de milho. Isso mesmo. Nós não vamos jogar fora. Nós vamos reservar para fazer este bolo, que é uma delícia, tá? Vamos passar bem passadinho, aproveitar o máximo. Nada de desperdício. Nada de desperdício. Temos também a opção de fazer com água também. Então, algumas pessoas gostam de fazer com água, bater o milho com água. Mas, para que ele fique mais cremoso, né? Eu utilizo o leite. Mas, se você não tiver leite em casa, não tem problema. Você pode fazer com água também, tá bom? Dá super certo. Não dá trabalho, é rapidinho a gente consegue fazer o nosso mingau. Olha só, bem sequinho. E agora, vamos levar ao fogo. Vamos lá, pessoal. Vamos ligar o fogo. Fogo baixo. Vamos começar mexendo. Acrescentando açúcar. Nós vamos mexendo. Vamos acrescentar também uma pitadinha de sal. E vamos mexendo. Até ele dar ponto. Ele vai dar fervura e vai engrossar. Vamos mexer por aproximadamente 5 minutos em fogo baixo. E o segredo, pessoal, é não parar de mexer, tá? Tem que mexer sempre, para não embolar. Ok? Então, vamos lá. Mexendo. Olhem só, pessoal. Nosso mingau está começando a engrossar. Nós vamos continuar mexendo até chegar na consistência desejada. Tem pessoas que gostam dele bem durinho, para corte. Já tem outras que gostam dele mais molinho. Eu vou deixar mais ou menos. Não vou deixar nem duro e nem muito mole, tá, pessoal? Olhem só que delícia. Olha a textura disso, gente. Gente, maravilhoso, né? Agora eu vou desligar o fogo. E vou montar ali nos potinhos. Gente, olha só que maravilha. Pessoal, olhem a textura. Que delícia, ó. Bem cremosinho, ó. Tá muito bonito, gente. E agora eu vou estar colocando nesses potinhos. Ainda tá bastante quente. Mas ainda já dá para colocar. Vou virar aqui para facilitar. Vamos lá. Rapar bem para aproveitar. Vou pegar uma colher aqui para me auxiliar. Agora, pessoal, eu vou estar salpicando canela, tá? A canela é a seu gosto. Se vocês gostarem, vocês podem estar colocando. Ou se não, não tem problema, tá? A canela é a gosto mesmo. E como eu falei para vocês, eu ia fazer pequena quantidade, né? Que é só para duas pessoas. É que dá demais da conta. Mas se você quiser fazer aí em sua casa, para mais pessoas é só você dobrar a receita. Ai, que cheirinho bom. Gente, vocês não imaginam o cheiro maravilhoso que está aqui. Pessoal, e esta foi a nossa receitinha de hoje, o nosso delicioso mingau de milho verde. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer para vocês experimentarem. E não se esqueça, deixe o seu like, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.